Toda a Bíblia possui como tema central Deus e sua obra redentora de salvação do ser humano Embora o tema da redenção seja muito mais claro e encontre seu pleno desenvolvimento no Novo Testamento todo o Antigo Testamento, incluindo o Levítico precisa ser lido sob o pano de fundo do grande conflito entre Cristo e Satanás e na perspectiva do plano redentivo de Deus na pessoa de Jesus Cristo No capítulo de hoje, os três temas abordados são o azeite sagrado para o candelabro os pães da proposição para a mesa e a punição para o pecado da blasfêmia e devem ser analisados esses temas sob a ótica do grande conflito e do plano redentivo Além disso, é importante ressaltar que as várias leis e rituais apresentados no livro de Levítico são um método pedagógico de ensino estabelecido por Deus pois mostravam ao povo um panorama da obra da redenção apontando para a vida, para a vinda futura do Messias sendo assim, a obediência não lhes daria salvação mas era um sinal do compromisso deles com Deus e uma lembrança de tudo o que Deus tinha feito e ainda estava fazendo para a salvação de todos eles É nesse mesmo contexto que Levítico 24 começa abordando a importância do cuidado do candelabro sendo que as lâmpadas deveriam estar sempre acesas dentro da tenda, no lugar santo, diante do véu Nunca deveria faltar o azeite puro para servir de combustível mantendo as lâmpadas sempre acesas pois elas representam a luz da verdade e da presença divina que jamais se apagaria e Cristo como a luz do mundo Da mesma forma, os doze pães feitos da flor da farinha deveriam ficar em duas fileiras sobre a mesa de ouro puro representando a dependência do povo em Deus pelas doze tribos de Israel reconhecendo-o como seu criador e mantenedor devendo ser trocados todos os sábados Os pães também representavam a Cristo que é o pão da vida A parte final do capítulo conta a história de um jovem filho de mãe israelita e pai egípcio que durante uma discussão com um outro israelita blasfemou o nome do Senhor e o amaldiçoou A pena estabelecida pelo próprio Deus foi o apedrejamento do rapaz fora do arraial Novamente, aqui Deus utiliza outro método pedagógico para que, através de uma rigorosa disciplina outros não seguissem o mesmo caminho da desobediência e da afronta a ele Sendo Deus a única fonte de vida e salvação uma atitude de rebelião contra ele resultaria na morte da pessoa Ellen White diz que Aos que porão em dúvida o amor de Deus e sua justiça A paga que recaiu sobre o primeiro transgressor seria um aviso para os outros de que o nome de Deus deve ser tido em reverência Mas, caso se houvesse permitido que o pecado desse homem passasse sem punição outros se teriam desmoralizado e, como resultado, muitas vidas deveriam ser sacrificadas Nem sempre é fácil entender os métodos pedagógicos de Deus Mas devemos confiar Pois cada um de seus atos representa todo o amor existente na sua própria essência E é para o nosso bem E o maior de todos os atos divinos foi a morte do próprio Filho de Deus revelando que o desejo de nos salvar é o sentimento que move o seu coração No dia de hoje Sinta-se amado Por seu Pai Celestial Amém